É o primeiro escândalo sexual que envolve o príncipe William, que está a ser acusado de alegadamente ter traído Kate com uma das suas melhores amigas numa altura em que a duquesa estava grávida do terceiro filho. A notícia que foi avançada por uma revista, a M.T.R.I.C. Lee, conhecida por lançar alguns rumores, vai ser processada pelos advogados do príncipe, que já garantiram publicamente que vão processar Kate com este rumor. Mas apesar disso, a imagem do príncipe está a ser abalada por causa do app internacional. A publicação diz que o filho mais velho de Diana terá vivido um caso com Rosenbury, que durante algum tempo foi uma das pessoas mais próximas do Kate. Mais, a suposta traição teria acontecido numa altura em que a duquesa estaria grávida do terceiro filho. Rose é o mais modelo e está casada com David Rooksavage, marquês de Sean O'Bly. Apesar dos rumores terem sido negados pelos advogados de William, a verdade é que Rose se afastou repentinamente do Kate. Ainda de acordo com M.T.R.I.C., William negou o caso quando foi confrontado pela mulher. Ainda de acordo com M.T.R.I.C., William negou o caso com M.T.R.I.C., William negou o caso com M.T.R.I.C., William negou o caso com M.T.R.I.C.